Eu lembro que eu cantava e até acertava algumas letras lá, assim, eu tirei 100%, mas acho que só no grito, entendeu? E aí, galera do canal do Ubisoft Brasil, sejam bem-vindos a mais um Mesa Espiral, eu sou o Sudano Game, e aí, Teté, tudo bem? Tudo bem, Ben, você tá bem, Ben? Tudo bem, meio musical hoje. E vocês? Porque hoje o nosso tema é esse, né, Teté? Bem musicais, tudo bem, Ben? Tudo bem, bem. Olha, eu canto bem. Você é cantor? Ainda bem que o tema é musical e não pra cantar, né, a gente vai falar de música e não executar as músicas, né, Teté, senão... Ainda bem, né, porque senão a gente ia ser demitido e eu não queria perder o emprego agora. Exatamente, tá muito legal o nosso Mesa Espiral aqui, pra quem não conhece, é um quadro que a gente sempre recebe um convidado pra conversar de diversos assuntos, e hoje a gente quer ir pro lado mais musical da coisa, porque a música é um elemento muito importante nos videogames, né, Teté? Exatamente. Hoje a gente vai dar uma focada um pouco mais em alguns jogos que realmente tem ali aquele... A mecânica voltada pro musical, né? Não só a música como um complemento, mas como um elemento principal ali na hora de jogar. A essência do jogo é a parte musical. E pra isso a gente tem que ter um convidado à altura pra esse assunto, né, Teté? Nossa, e esse menino, ele tá high level. Pode vir soltar o solo, meu querido Gui Guaquira. Bem, Ben, está bem? Seja bem-vindo ao Mesa Espiral, meu querido. Tô muito honrado de estar aqui. Tamo junto. E ó, por favor, eu peço por favor mesmo, apresente seu trampo pra galera, porque seu trampo é muito da hora, muito diferenciado. E eu mesmo, quando conheci melhor seu trampo, fiquei apaixonado por ele. Manda aí. Mano, eu sou o Gui Guaquira, eu sou streamer, criador de conteúdo. Eu faço live de Clone Hero, que é um jogo... Lembra muito Guitar Hero, né? A base dele é do Guitar Hero ou não? A pista, as notas, a engine do jogo é a mesma, entendeu? Ah, entendi. Eu crio conteúdo em cima desse game. E além deles, eu jogo vários jogos multiplayer e também single player de história, então, nas lives. E é muito legal. Mas eu sou mais focado na criação de conteúdo de jogos musicais. Conheci um vídeo dele muito bom, que ele tocou os sons do programa do Rodrigo Fado, do Bairá Namoro. É muito bom. Que tá aí, eu tô ligado. Ai, ai, ai. Conheci teu trampo por aí, já me apaixonei. E aí você faz isso em live, pega músicas, enfim, em geral, ou brincadeiras, né? Som zoeiros e aplica no jogo, é isso. Eu pego algumas músicas que estão em alta, músicas brasileiras, e aí eu coloco pro jogo. Geralmente, quando o jogo lançou, vem as músicas, né? E era sempre rock, né? Hoje em dia, com as músicas personalizadas, eu coloco forró dentro do jogo. Eu coloco funk dentro do jogo. Muito bom, cara. Fica muito legal. É legal trazer um pouco da cultura brasileira pra dentro do jogo também, né? É, eu lembro que desde a época lá do Play 2, tinha as banquinhas, né? Pra você comprar o jogo, tinha o Bombapete no futebol. E tinha os Brazuca Hero, tá ligado? Sim, já tinha com músicas brasileiras, mas era tudo rock, né? Mas era tudo rock. Hoje em dia, dá pra colocar outros estilos. Eu vou colocar tudo, né? Você monta também todas as músicas, né? Você faz todas a gameplay. Como funciona isso? Existe um programa que você coloca o arquivo da música lá, aí você descobre o BPM dele, as batidas por minuto de toda a música tem, e aí você vai encaixando as notas conforme elas vão chegando. A nota verde, amarela. Isso. E aí, tipo, o critério das notas é baseado no nosso conhecimento já das gameplays de outras músicas, né? E aí eu coloco, tipo, do verde pro laranja, o verde é mais grave e o laranja é mais agudo. Entendi. Então é como se fosse um simulador. Aí a gente fica dividido, é. Porque geralmente a gente faz música pro expert, porque são poucos jogadores que ficaram ainda jogando com a gente, né? É, joga na loucura ali, né? Então a galera que permaneceu pra jogar, sempre joga no expert. Até quando não é com música, você consegue fazer uma música como com os sons do... Sim, até a luva de pedreiro eu consegui colocar pro jogo. Muito bom, cara. É o cara da luva de pedreiro, imparável. Incantável. É um mago do que tá aí, cara. Eu fiz os efeitos do Rodrigo Faro, né? Do Ratinho também, o sonoplasta do Ratinho me ajudou. Ele fez o vídeo. Olha que demais. Ele gravou o vídeo lá no Switcher, lá do SBT, soltando as notas, e eu coloquei lá os efeitos do Ratinho no jogo. Muito bom. Rapaz, já posso virar uma nota longa. Ratinho, rapaz. Já rolou até collab, então, hein? Sim, sim. A equipe do Xanji Avião e do Falamança entrou em contato comigo. O Falamança, cara. E aí eu fiz uma música do Falamança e do Xanji pro jogo. Aí eu fiz o videozinho, né? Como eu publico nas redes sociais. E eles usaram as redes sociais deles. Que sensacional. Tipo, eu peguei o lançamento do Xanji Avião, aí eu coloquei lá, fiz a música pro jogo, que é um forró, né? E o Falamança também, que é um forró. Eu fiz também, peguei uma música, o Shot da Alegria, que é uma música muito famosa. Maravilhosa. E aí eles postaram lá no Instagram deles e foi muito legal. É bem legal, é sempre gratificante fazer. Artistas, procurem o Guigo. Vem pro mundo dos games, hein? Como que é a música na sua vida? Você toca instrumento mesmo? Você já teve banda? Como é que é a música com você? Então, cara, a minha vida musical começou com o Guitar Hero. Porque eu conheci o jogo, na época, né? Eu vou denunciar muito a minha idade nesse programa de hoje. Então, falou em Guitar Hero, aí já tá meio velho. Só de falar em Guitar Hero. Eu descobri na casa de um amigo, fui na casa de um amigo, ele tava jogando Guitar Hero lá. Eu tinha uns 14, 15 anos, assim, e eu comecei a ter banda, na época, com uns amigos, assim. Que hora. E foi incentivado pelo Guitar Hero, assim, tipo... Então você tava na hype do jogo, né? É, porque, assim, na época a gente já escutava música. Eu já escutava bastante, mas o Guitar Hero me mostrou algumas músicas, algumas bandas que eu não conhecia. Abriu um leque pra muita gente, moldou o gosto musical de muita gente. É, então, na época, né? Você toca guitarra mesmo? Toca guitarra. Que maneiro. Música em videogame, em geral, é muito importante. É uma parte, muitas vezes, não essencial, porque a gente quer jogar. Porque se importa, tem muito jogo que você joga no mudo tranquilo. Mas a música é parte essencial. Por exemplo, o Tony Hawk. Você pode jogar no mudo tranquilo, é só fazer as manobras. Só que a trilha sonora é tão bem escolhida, tão bem seleta ali de rap, de rock, que a parte essencial da experiência tá na trilha sonora do jogo. Eu mesmo, muito do meu gosto musical, foi moldado jogando Guitar Hero. E aí jogando Guitar Hero, claro. Mas Tony Hawk também. Pelo gosto por skate, que aí trouxe o gosto pra música também, né? Tanto que no remake do Tony Hawk fizeram uma campanha pro Charlie Brown tá na trilha sonora. Exato, e o Charlie Brown tá no jogo. E ele tá no jogo, ele tá no jogo. Tem música deles. Confisco o nome da música. Confisco, exatamente. É sensacional. Acho que um dos jogos de corrida que mais marcaram a trilha sonora e que as pessoas lembram até hoje é o Need for Speed Underground 2. Também. É uma coisa que as pessoas lembram, tipo, se eu toco alguma música do Need for Speed Underground na live, as pessoas caramba, essa música também. Ah, a galera toda hora puxa, né? Riders on the storm. É. É. O legal é que a gente acaba conhecendo várias bandas, começa também a ter um gosto a mais por alguma música diferente. No FIFA, por exemplo, o FIFA eles fazem um evento pra mostrar a trilha sonora, os artistas. FIFA, LOLzinho. É, no LOL tem até música pro Mundial e tal, né? No FIFA, tipo, eles têm uma curadoria lá de selecionar novos artistas. Tem vários artistas que eu conheci underground porque a música tava no menu do FIFA. É, vários, vários. A Rosalia, por exemplo. Você vê como os games, ele é uma mídia que alavanca até a parte musical, até a parte das músicas, isso que a gente tá falando de música de direito autoral, música de artista. Sim. Mas tem a parte também da música própria do jogo. Então você tem o tema do jogo, igual, sei lá, God of War, Assassin's Creed, tem os temas próprios criados pros jogos, com orquestra e tudo, que é algo de outro planeta também, cara. Eu já vi, presenciei ao vivo a orquestra de Assassin's Creed e eu chorei. Assim, é tão forte a experiência de você, a música te trazer pra experiência. do jogo como um todo e é extremamente emocionante. Não é à toa, né? Que até na BGS teve aí uma bela de uma orquestra, viu? Tava lá no cantinho gritando. Mas a música também, ela pode se tornar tão grande quanto a própria gameplay. E aí você tem os jogos musicais. Você tem os jogos que são feitos ao redor da música. Como no caso que a gente já citou aqui, o próprio Guitar Hero, que acho que foi um dos que mais popularizou o gênero mesmo assim, não foi na época, cara? Com certeza. O Guitar Hero 2, ele foi, ele tinha um hype já em cima dele, né? Mas o que explodiu mesmo, que gerou hype assim, foi o Guitar Hero 3. É o 3. Foi onde eu comecei a jogar também o Guitar Hero. É, ele é marcante assim, muita gente lembra assim da franquia do Guitar Hero por causa do Guitar Hero 3, por causa do Slash, por causa do Tom Morello, por causa da batalha final lá com o Diabão lá. Sim, cara, é muito da hora, mano. Foi assim, foi um jogo marcante assim, né? Pra mim o Guitar Hero é cultural, entendeu? Então, quão forte é um Winning Eleven, um bombapete da época do Play 2, o Guitar Hero tá junto ali com a galera, sabe? Sim, tanto que na minha produção de conteúdo, eu ainda uso o Guitar Hero 3. Então, eu tento pegar alguns elementos do Guitar Hero 3 pra incorporar na minha new play. Às vezes tem algum mod que é feito dentro do Guitar Hero 3, assim, eu tento colocar, porque as pessoas lembram com muito carinho do jogo, né? Muito, muito mesmo. E, tipo, se surgir um Playstation 2 e um Guitar Hero 3 na casa deles, as pessoas vão jogar, não? Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. Então, esse sentimento de nostalgia ainda, a gente gosta muito, o brasileiro gosta muito desse sentimento de nostalgia, de retrô, assim, e o Guitar Hero 3 já é parte do retrô, né? Já é, o Play 2 já é retrô, a gente sente tão velho pra falar isso. É, eu tenho tempo, hein? Pode falar no Play 5 já, cara. É aqui que a gente se entrega. O Rock Guitar Hero era muito popular pela guitarrinha, né? Eu jogava no controle, quebrava os controles e tudo, mas a guitarrinha era o popular mesmo do Guitar Hero, tanto que a partir do 3 ficou só na guitarra, né? Depois do 3, e o Rock Band, ele trouxe tudo, né? Era guitarra, era bateria, era cantar. O Guitar Hero foi criado pela Harmonix, aí, tipo, ela vendeu os direitos do Guitar Hero pra Activision, né? Pra outra empresa, e aí, enquanto Activision lançava o Guitar Hero 3, eles lançavam o Rock Band. Eu lembro que eu cantava e até acertava algumas letras lá, assim, eu tirei 100%, mas acho que só no grito, entendeu? Não, mas era maravilhoso. O microfone devia estar meio errado, aí eu, ah, e pronto, 100%. Não, mas era legal porque tinha auto-tune dentro do jogo ainda. Às vezes era o Sintema of a Down, entendeu? Aí você vai no grito e você ganha. E aí depois o Guitar Hero correu atrás no World Tour, aí ele saiu. Aí o World Tour veio. É, aí veio a banda inteira, veio a bateria, com os pratos, assim, era bem legal também. Revolução bem básica. Olha, a gente não tem uns amigos pra todo mundo jogar, todo mundo junto, é muito divertido, tá ligado? Nossa, consegue. Sai tudo errado? Sai. Tocou errado, cantou errado. Parece aquela, aquela, a banda do Chaves, sabe o Chaves do Guigo tocando tudo errado ali? É. Aí, você sabe que durante as lives, assim, eu sempre falo que tem uma galera nova que chega assim, né, que não conhece, ah, errou aquela nota ali, eu falei, não, o que importa não é errado, o que importa é a gente se divertir. É, tá junto, né, pô. De tá ali, de ir curtindo as músicas, de... Que bonita, amiga. Obrigado. Se não tinha você que jogar comigo e errar, não vai ser bem assim, mas, olha. Mas é isso, o que importa é se divertir e curtir a música, né? Temos o Guitar Hero, o Rock Band e temos, atualmente, o Rocksmith, da Ubisoft, né? Sim. Que é uma aula prática mesmo, com uma guitarra de verdade, só que gamificado, pra você jogar. Você jogou mais. Você jogou mais, a tua experiência, eu não toco nada. Então, conta pra gente como foi a experiência com o Rocksmith. Cara, eu fiz uma live no canal da Ubisoft, jogando o Rocksmith Plus. Ele é muito interessante, cara. É como se fosse uma escola mesmo ali. Tem aulas do básico, desde como você aprende a segurar uma palheta, por exemplo. Caramba. Então, ela fala, abre a mão, coloque a palheta no dedo. Caramba. Então, assim, desde esse básico do básico. Até um Zé como eu consigo tocar, então. Sim. E tem exercício também, né? Então, os exercícios, quando você aprende a tocar um instrumento, você tem que praticar bastante pra você pegar o jeito, assim, né? Porque quando você for tocar, é muito rápido as coisas, né? Sim, claro. É, o dedo vai lá no início, vai no final do negócio. Tem que ter uma coordenação, né? Tem que ter uma coordenação. E tudo isso é gamificado. Então, tipo, não é um negócio, ah, eu vou aprender, é aula, é chato. Não, é... Não, tipo, tem um videozinho no começo falando, ó, você vai fazer assim, desse jeito. Aí, vem a gameplay e você faz dentro do jogo. Com uma guitarra real conectada ao PC, no caso, é isso? Isso, mas agora no Rocksmith Plus, o mais legal é que você não precisa de cabo, não precisa de nada. Você pode pegar o seu celular e usar o aplicativo do Rocksmith Plus. Caramba, é muito mais fácil. Ele já identifica pelo próprio som do que você tá fazendo, é isso? Isso, é isso. Que maneiro. Tecnológico. Porque antes, você podia colocar o violão e conectar no PC. Hoje em dia, você pega o seu celular, você abre o aplicativo do Rocksmith Plus, aí você pega o seu violão, não precisa conectar em lugar nenhum, e aí você toca e o aplicativo tem uma conexão com o PC. Gente! E sai, então ficou mais acessível, né? Tipo, a aula com o professor, de ter um acompanhamento, é muito bom, mas isso substitui também de uma forma bem legal, entendeu? Pra quem, às vezes, não tem tempo, às vezes, tá de home office, não tem esse tempo. Tem que fazer de uma forma mais descontraída, mais casual, né? Sim. Fazer de boa no celular, tranquilão. E sozinho. Ah, você tem uma meia hora livre hoje, vou fazer. E sozinho, você não tá numa classe, você não tá num, né? E ele mostra também a posição dos dedos, né? Onde que você vai colocar, o momento que você toca a corda, qual corda você toca, né? Sim. Eu achei isso bem legal. O tom, tudo, ali mexe em tudo, né? Isso também com músicas essenciadas, então, pra você tentar reproduzir? Tem algumas músicas brasileiras, inclusive. Que maneiro. Tem Maria Bethânia, tem Milton Nascimento. Que legal. Eu toquei na live Bruni Marrone. Muito bom. Agora eu quero. Bruni Marrone, tem Menino da Porteira. É maravilhoso. Já pode fazer uma live igual a deles, hein? É, então. Bem estranho. E você acha que, assim, uma pessoa que realmente nunca nem tocou no violão, pensa em investir em violão, quer aprender realmente a tocar, porque não é só violão, né? Guitarra, violão e... E baixo. E baixo. Então, você acha que uma pessoa consegue realmente aprender ali, tranquilo, de boas? É um grande avanço, assim, aprender mesmo é na prática. Você tem que treinar muitas horas por dia, pra você pegar aqueles solos no Slash, assim, e tal, você tem que, tipo, aprender muitas horas por dia, você tem que praticar muitas horas por dia. Ah, pra pessoa poder juntar a galera ali na roda e trocar legião. Sim. Todo mundo consegue. Todo mundo faz isso. Pra fechar o rolê. Pra chegar nesse nível, ela consegue. Pra tocar o Nando Reis, consegue, consegue, consegue. Porque o jogo, ele ensina alguns desenhos de acordes, né? Quando você toca o violão, a posição do dedo que você tem que ficar assim, é um acorde diferente. Então, você aprende bastante nisso dentro do jogo, né? E depois você pode pegar e trazer pra vida real. Às vezes, no tipo, num encontro com amigos, num luau, assim, você vai pegar alguns elementos do jogo e você vai conseguir tocar qualquer música, assim. Ela aprende brincando, se divertindo, né? E trazendo isso pro dia a dia dela, né? Em casa, né? Em casa. Você vê, a gente indo do Guitar Hero, tá ligado? Lá, nos nossos 14 anos, foi há 36 anos atrás, né? E aí a gente veio do controle pra guitarrinha e agora pra... Pra violão de verdade, pra guitarrinha de verdade, de forma gamificada. Pra você ver como a tecnologia evoluiu e o gosto da galera por música e videogames em geral, nesse meio de entretenimento audiovisual, cresceu muito também, né? Quebrou muitas bolhas, né? Sim. Se hoje, pô, não precisa ter um console pra fazer isso. Você tem um celular, já consegue fazer algo. E tá deixando até de usar a guitarra, a bateria. Tá até usando o quê? Um sabre de luz. Por que não? Um sabre de luz pra tocar música, gente. Esse Darth Vader, ele tá indo longe demais. O Beat Saber eu ainda não joguei, porque eu tenho medo de passar mal. Mas eu acho muito legal essa mecânica de você ter outras formas de jogar, sabe? Musicalmente dizendo. Porque não é... Apesar de não ser literalmente só sobre música, tem também aquele negócio de ritmo, né? Tem a parede pra desviar. É um exercício, cara. Porra, isso é acadêmico. Você joga três minutos que você tá morrendo já, cara. Mas eu, gordinho, eu fico mais ainda, tá ligado? Na minha época, a gente comprava tapetes de dança. Lembra disso? Um tapete de dança. Você lembra disso? Não, não lembro. Ou nem isso. Tinha que ir no fliperama que tinha o fliper de dança, lá a máquina, que a galera pisa como tinhas matando baratas, tá ligado? Muito bom, adoro. A gente comprava tapetes com o Playstation 2, né? Na época era o Playstation 1 ainda. E eu lembro de ter um Dance Dance Revolution, da Disney. Muito bom, cara. Da Disney, mano. Não pode crer mesmo. E aí, tipo, tinha Johnny B. Goode. Tinha, tipo, algumas músicas clássicas, assim. E, pô, desde aquele tempo, né? E falando no VR, eu descobri um jogo muito legal chamado Ragnarok. Ah, tô ligado. Você tá no barco viking, aí tem quatro tambores, assim. Porque no barco viking você tem que bater tambor pra galera ficar, tipo... Ravens can the battlefield. Aí você bate com o VR, assim, aí vem as notas, vem as notas, e aí você tem que bater na hora que a nota vem. Você bate na nota, desvia de uma flecha. É como se fosse um Guitar Hero, mas tipo de percussão. Então, que isso aí a gente diz que tem jogo de música, jogo de dança, como é o caso do Dance Dance Revolution, que a evolução dele foi o Just Dance, né? E jogo rítmico, né? Então esses jogos são tudo junto, né? O ritmo, com a dança, com a música, com o exercício, tá ligado? Porque eu mesmo, ó, olha, revelações aqui. Eu emagreci 10 quilos na época, já recuperei. Eu perdi, mas eu ganhei de novo. Eu emagreci 10 quilos jogando o Just Dance 2 no Nintendo Wii, cara. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Porque quando eu descobri o Just Dance, eu falei, meu, isso aqui é sensacional, cara. E a seleção de música do Just Dance 2 era maravilhosa. E eu jogava no Wii e emagreci acho que 10, 12 quilos em um mês. Eu juro pra vocês, eu jogava todo dia, cara. Tem várias histórias, tem várias histórias falando sobre o Just Dance, assim, na época o Kinect, né? Então, você bebeu no tapete de dança, avançou pro Just Dance, que era com controle ainda no Wii, então você tinha que mapear o que você fazia com o controle, ele mapeava só sua mão, né, basicamente. Então dava pra você meio que burlar a música, né? Ah, faz o movimento montante, fazia assim, ó, pronto, capturou, tá ligado? Roubei. Aí com o Kinect do 360, que era o corpo todo, aí já ficou difícil de burlar. Kinect, põe, nossa. E agora tá com o celular, né? Agora você joga com o celular no Just Dance. Sim, joga com o celular. Já roubei bastante. Ou qualquer coisa, jogando com câmera, igual você tem a câmera do PlayStation lá, que é de... Que é provavelmente câmera, não dá pra jogar no Guitar Hero. Sim, sim. É Guitar Hero, nossa, tudo a ver. Dá pra jogar o Just Dance, tá ligado? Just Dance, sim. Mas além desses jogos, assim, de ritmo, além desses jogos de bateria, de tambor, de tudo que a gente imagina, também tem aquelas trilhas sonoras bem legais. E eu quero fazer uma menção honrosa aqui, é um jogo brasileiro que se chama Lenda do Herói. Que o Guigo também já jogou, já tocou a Lenda do Herói no Guitar Hero e que também é um jogo musical que ele canta tudo o que o herói faz e um monte de piada. Armadura é forte, mas contém uma brecha, não aguenta flecha. Não é como qualquer outro jogo. É uma coisa muito diferente mesmo, assim. A música, ela te conduz, assim, pra dentro do jogo. É bem... Eu fechei em live a Lenda do Herói. Muito maneiro. Inclusive, o Marcos Castro, que é um dos criadores, pô, ele me seguiu durante a live. Ai, que nervoso. Eu tenho já, mandar um salve pro Marcos Castro, pro Castro Brothers, né, que o trabalho é sensacional do jogo. Maravilhoso. O jogo, ele canta tudo, ou os Castro Brothers, eles cantam cada passo seu no jogo. Exato. Se você for pelo caminho contrário, que é um jogo de plataforma, então você tem sempre que seguir a direita. Se for ao contrário, ele falou, você está indo pro lugar errado, algumas coisas assim, sabe? Ele vai cantando. Se você fica parado, ele canta pra... É, se você pula muito, sabe? Então, literalmente, tudo que você faz, o jogo canta. E isso é bem legal. Um outro também que tem, essa parte musical, é o patapom de PSP, que era, você tinha que apertar o botãozinho gentinho com ele. Pata, pata, patapom. Ele é mais rítmico, né? Mas é muito bonitinho. Pão, pão, patapom. Você fazia combos com o seu grupinho de patapom, de acordo com a combinação cantarolada deles, né? Exato. Parado, parado, bolinha, era pata, 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 pão. E aí eles faziam uma ação dependendo disso. Só até pra andar, você tinha que fazer uma combinação de pão e patas. Pra eles andarem, atacarem, recuarem, é totalmente rítmico. É muito legal. Cara, um jogo assim que ninguém fala relacionado à música é o Rain Man Legends. Rain Man Legends é espetacular. Que assim, quando você vai jogando, é por setores, né? É, e aí você tem... É um jogo de plataforma, aventura. E é um jogo de plataforma. Então, tipo, você fecha o primeiro setor, a última fase é uma fase musical. É muito legal. Então, tipo, a primeira fase do... A primeira fase musical do Rain Man Legends é a Black Betty. E é sensacional. É maravilhoso, tipo, uma ambientação assim. E a fase inteira, essas fases musicais é inteira correndo, né? É. O ritmo dela é frenético. Sim. E as coisas vão acontecendo no cenário, os inimigos cantam, né? As coisas assim, né? Muito legal. Tipo, você tem que pular no momento certo, você tem que bater no momento certo. E quando você bate, na correria, né? É no ritmo da música. É muito massa. Então, um outro game que eu joguei recentemente foi o Metal Hell Singer. Metal Hell Singer. Que é um FPS que você tem que atirar no ritmo da música. Você faz mais combo no ritmo da música, é isso, né? Isso, você dá mais dano no ritmo da música. Dá pra você atirar fora do ritmo. É, dá pra atirar. Mas ainda tem muita graça. Mas pra passar mesmo tem que ser no ritmo. Sim. Só que, tipo, é um metalzão, né? Você tem que se preparar pra jogar, né? Porque depois você está atordoado de tanto rock que você disputa. Mas é muito legal também. É um jogo interessantíssimo, né? Aí combina, porque o jogo é meio... Lembra um pouco Doom, né? Assim, é um FPS frenético matando demônio, não é? Sim. Então, pô, você põe um metalzão, tá ligado? E tem que fazer no ritmo, é espetacular. E outro de plataforma muito legal também é o The Art of Escape. Ele é maravilhoso, cara. Que é um jogo lindo. É um jogo muito bonito. Eu fechei em live também. É um jogo que tem uma mensagem pessoal, emocional muito grande, tá ligado? Sim, porque o protagonista vive na sombra do parente famoso, né? Só que ele quer, tipo... Ele consegue se expressar. Sim, aí ele se descobre como uma lenda do rock, assim. Have you considered becoming someone else entirely? Você joga o game inteiro tocando guitarra, é maravilhoso. Meio psicodélico. Não vou contestar, mas legal. Toda noite viajada. Nossa, é uma viagem muito louca. É uma viagem muito louca, mas é muito bom. É muito bom. É muito bom. O jogo, eu usarei ele em quatro horinhas, ele é super curto, mas ele é muito divertido, marcante e, assim, eu chorei. Eu também. Ele é muito mágico, ele é muito mágico, ele é mágico. Tipo, os cenários são muito bem feitos e a narrativa da história também é bem... É muito inspirador. É inspiração. É a sua palavra, é muito legal. Jogue. Então a gente vai ficando por aqui, né? A gente já tirou todas as suas desculpas pra não aprender um instrumento novo hoje, então se você tiver mais alguma desculpa, deixa aí nos comentários, que o Guigo vai te dar uma resposta com certeza e vai arrumar uma desculpa melhor ainda pra você conseguir aprender um instrumento novo hoje, agora, nesse instante. Exatamente, e claro, tudo que a gente menciona aqui, os jogos, vai lá jogar, vai conhecer, que são jogos incríveis, não é à toa que a gente falou tão bem aqui de vários deles. Comenta suas experiências nostálgicas também, por exemplo, com o Guitar Hero e segue o Guigo Akira lá. Por favor. Porque se você minimamente tem uma mini nostalgia com o Guitar Hero, segue o cara, porque você vai pirar no conteúdo que ele faz. Vocês têm que conhecer o trabalho dele, gente, é muito bom. É muito bom. É isso, meus queridos, esse foi mais um Mês Espiral, muito obrigado por participarem, deixa o like, se inscreve no canal da Ubi e até a próxima. Valeu. Tamo juntos.